Coloca o seu jogo no formato ou ISO ou Q+, BIM ou .gdi aqui na mesma pasta que todos os outros arquivinhos Clica duas vezes no formato que você vai converter agora e BAM! Tudo funciona perfeitamente Nesse vídeo aqui eu mostro passo a passo Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem Hoje eu tô a fim de ensinar vocês a economizar espaço com seus jogos de Playstation 1, de Dreamcast De Playstation 2 Quase todos os jogos que eram baseados em CD ou em DVD pra esses consoles Eu acho que isso funciona Pode estar no formato Q+, BIM, aquele C, U, E, mais BIM Normalmente vem os dois juntos Pode estar no formato GDI ou pode estar no formato ISO A gente vai converter esses três formatos pro formato CHD E esse formato CHD tem compatibilidade, por exemplo, com o PCS-X2 Que é o emulador de Playstation 2 de computador Com o Aether SX2, o novo emulador de Playstation 2 pra Android Que a gente tá fazendo vários testes aqui no Pokiri X18S Que tá carregando aqui agora E é super, super fácil de usar Eu vou mostrar pra vocês Eu poderia colocar pra vocês aqui na descrição O link com o programa junto Mas eu prefiro mostrar pra vocês o caminho de como tá sempre da forma mais atualizada Primeira coisa é você vai precisar de um Windows Mas eu tô aqui em Mac Essa tela aqui que vocês estão vendo Eu instalei o Windows dentro de uma máquina virtual E a gente vai montar essa pastinha Isso que vocês estão vendo aqui na tela são os quatro arquivinhos que a gente vai precisar Esses três últimos estão lá no meu site, tá bom? Que é victoriemini.com ou .com.br É o nome do canal Desce aqui um pouquinho E vai ter uma foto do Play 2 Se ele não estiver aparecendo, clica em consoles de mesa Que vai dar uma filtrada aqui E ele deve aparecer Tem um guia completo com várias coisas Aqui eu ensino a você extrair as BIOS legalmente de dentro do seu console Eu ensino você a fazer backup dos seus jogos originais E transformar eles em arquivo ISO E aqui também vai ter uma seção pra você poder converter os seus jogos de ISO pra CHD Só clicar em algum desses linkzinhos roxos aqui Eu ainda tô finalizando de escrever Mas só clicar em algum desses arquivinhos roxos que vai baixar os arquivos certos Vai estar descrito direitinho O outro arquivo é esse daqui do site do Mami Eu recomendo que vocês venham no tal site deles É mamidev.org E aqui você clica em Download E Latest Release Você baixa aqui a última versão no Easy, tá bom? .exe Vamos clicar aqui nele Ele baixou aqui pra mim E aí o que eu recomendo é que você venha com o botão direito E abra ele Eu abro com esse QK, tá bom? Que é um programinha de descompressão Mas você pode usar também o 7zip Que funciona tanto pra Windows quanto pra Mac E é grátis Só pesquisar aí no Google por 7zip No meu site eu vou deixar o link dele ali facinho pra você também Aqui dentro vai ter vários arquivinhos Olha só quanta coisa Mas um deles vai se chamar CHDM Aqui tá o arquivinho que eu quero Eu vou... Eu preciso só dele Eu vou isolar ele aqui E voltando aqui pra dentro do meu Windows Eu colocaria ele aqui dentro dessa pasta Ele já tá aqui Já é a versão que tá Eu posso até puxar ele aqui Olha ele vai perguntar se eu quero substituir Replace Agora outra coisa que a gente precisa É do nosso jogo Esse aqui é o Final Fantasy X 2 Em japonês Eu tenho ele original aqui Eu mesmo fiz o backup desse DVD Pra fazer o backup dele é muito fácil Só colocar o DVD aqui dentro E usar esse programinha que eu deixei aqui no canto Image Burn Grátis também Você encontra aí no Google Tem o link dele ali no meu site Então você pega esse jogo original E coloca ali na mesma pastinha Onde tá o seu CHDM E aqueles três arquivinhos Que você baixa ali no meu site Pronto Então aqui dentro de uma pasta No Windows eu tenho Aquele arquivinho CHDM Que eu peguei no site do Mami Esses três arquivinhos BAT Que tem ali no meu site Na página do Playstation 2 E em várias outras páginas também Qualquer console que emule Playstation 2 E Playstation 1 Eu vou também Colocar esses arquivinhos novamente ali dentro E o jogo Que eu mesmo fiz o backup Do DVD original Usando esse programa Image Burn Tenho tudo isso na mesma pasta Posso ter vários jogos aqui Tá bom? Não preciso ter um só Esse jogo Eu sei que ele tá no formato ISO Dá pra ver aqui Se você tá no Windows Você não tem certeza Tem algumas maneiras de você descobrir Uma delas É você clicar aqui com o botão direito E navegar até Propriedades lá embaixo Aqui dentro deve ter o formato ISO Tá bom? Eu sei que esse jogo tá em ISO Basta eu clicar duas vezes Aqui em cima Do ISO 2 CHD Já começou É muito simples É um pouco demorado Como vocês podem ver Eu tô aqui falando E tá ainda no 0.5 Então vai demorar uma coisa aí De talvez 5 10 minutos Pra cada jogo Se você tem uma lista Muito grande de jogos Pode demorar dias Esse processo O tamanho do jogo Diminui muito Tá vendo esse ratio aqui? É mais ou menos O tamanho que ele vai ficar depois Reduz muito Quer dizer que você consegue Colocar quase o dobro De jogos Dentro de um mesmo cartão Micro SD Nos seus consoles portáteis Ou de repente Até no seu computador também Dentro de um HD Cabe quase o dobro De jogos de Playstation 2 Espaço É ouro Pra Retro Gamer Eu gasto muito dinheiro Com cartão Micro SD Com HD E programinha assim Ajuda muito Eu não sei a complexidade Desse programa De repente é muito mais complexo Do que eu imagino Me parece Que ele é algo Similar A um programa de compressão Não seria possível Talvez Alguém portar Esse programinha Pra Android E ajudar tanta gente Mas tanta gente Eu comentei isso Numa live Com o Gui Do canal Oasis O parceiro aqui do canal Toda quarta-feira A gente faz uma live Colab Uma semana no meu canal Outra semana no canal dele E eu comentei ali com ele Falei Nossa eu adoraria Que algum desenvolvedor Conseguisse se transformar Em Android Possibilitar que a gente Comprimisse os nossos jogos Diretamente do Android Sem precisar passar pra um Windows Que é a maior trabalheira E no dia seguinte Um cara entrou em contato Comigo ali no Discord Se você não tá lá no meu Discord Inclusive É uma comunidade Com mais de mil retro gamers É muito fácil de chegar lá É só entrar aqui no meu canal Tá ali no banner Ou na aba sobre Mas um cara entrou em contato Comigo Falou Eu ouvi você falando lá na live Dessa sua ideia De portar o CHDM Pra Android Me explica aí melhor Como que funciona esse CHDM Aí eu dei ali os caminhos pro cara Falei Ó você encontra o arquivo Isso que eu expliquei pra vocês agora O cara falou Ah tá bom Vou dar uma estudada Ele não me retornou ainda Não veio falando que funcionou nem nada Mas de repente Se você tá assistindo esse vídeo Ou qualquer outro desenvolvedor Dá aí uma oportunidade É uma coisa que ia ajudar Toda a comunidade retro gamer Eu não vou fazer Todo esse processo agora A gente ainda tá aqui no 7.5 Vocês podem ver Que é um pouquinho demorado sim Mas só pra mostrar pra vocês O quanto reduziu nesse jogo Eu já tenho Eu vou cancelar aqui o processo Tá mas você espera até o final E ele vai criar até Aqui na mesma pasta O novo arquivinho CHD Tá vendo? E esse arquivo Completamente compatível Com o RetroArch Então qualquer console RK3326 vai funcionar o CHD Funciona com RetroActivements Ele funciona no computador Funciona nos emuladores No DuckStation Nos outros É uma maravilha O CHD Na minha opinião Muito melhor do que o PBP Minha recomendação aqui pra vocês Então Recatupilando Como falamos aqui no canal Só você entrar no meu site VictorieMini.com Ou .com.br Entrar na página do Play 2 Que tá ali na página principal Desce, desce, desce Lá no final da página Eu começo a falar sobre Emulação de Play 2 E aqui tem uma sessão Chamada Converter ISO pra CHD Vai ter todos os links Tanto pra vir direto pro site Aqui do Mami Que eu já deixei aqui E também link pra baixar Aqueles três arquivinhos Que já estão prontos No site do Mami Você vai baixar esse último ISO Vai extrair ele Com algum programa de extração Pode ser o 7zip Que é esse programinha aqui Tá bom 7zip.org Ele tem pra Mac Tem pra Windows Tem pra tudo que você precisar Você vem aqui em Download Aqui olha só Ele tem pra Linux Tem pra Mac Tem pra Windows Tem pra tudo que você precisar Aqui É um programa muito bom Extrai o .easy aqui Dentro dele vai ter O seu CHDM Coloca ele numa pastinha separada Com os três arquivinhos Lá do meu site Coloca o seu jogo No formato ou ISO Ou Q mais BIM Ou .gdi Aqui na mesma pasta Que todos os outros arquivinhos Clica duas vezes No formato que você vai converter agora E BAM Tudo funciona perfeitamente É simples Nesse vídeo aqui eu mostro passo a passo Espero que ajude vocês aí nessa jornada E não agradeça a mim Vocês tem que agradecer aos membros São os membros que me ajudam aqui financeiramente A fazer vídeo todo dia Muito, muito obrigado a todos os membros Se você quiser virar um membro Tem um botão de seja membro aqui embaixo E se não puder virar um membro agora Mas quiser ajudar o canal Você tem várias formas Você pode só curtir, comentar Compartilhar o vídeo em grupos RetroGamer Participar aqui das lives Que eu faço várias vezes durante a semana Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Yemini Aqui e em todas as redes sociais E como sempre Eu volto no instante E aí E aí E aí Tchau.